As visitas deste grupo à casa de dona Cravolina já acontecem há mais de um ano, desde que eles ingressaram no programa de educação pelo trabalho para a saúde, o PET Saúde. No local, encontram o senhor Calisto, de 84 anos, que ficou impossibilitado de andar depois de sofrer cinco derrames. A equipe acompanha de perto a situação do paciente e faz procedimentos básicos, como a troca de sonda, sem que ele precise sair de casa. Você vem, faz o exame físico completo, conversa com a família, cola a história, sabe se o paciente melhorou, se o paciente piorou, né? É realizado procedimentos integrais, troca de sonda, de equipamentos, material, cuidados em relação às caras, controle de medicações, controle nutricional, né? Que o objetivo do programa PET é essa multidisciplinaridade entre as várias profissões. Caso a gente detecte que alguma coisa, precisa de um suporte terciário, secundário, fazer um raio-x, fazer um exame laboratorial, aí esse paciente é referenciado já com o destino certo para que ele retorne e a gente possa dar seguimento. Eu achei maravilhoso, porque não precisava mais de eu deslocar ele para levar no hospital para trocar a sonda. Porque tinha dificuldade de locomoção para levar. Sim, eu não tenho carro, tinha que levar na cadeira de roda, né? E foi muito bom. Grupos como esse do PET Saúde da Universidade de Brasília já atenderam 200 casas desde o ano passado, só aqui no Distrito Federal. As visitas dos profissionais e alunos bolsistas costumam acontecer duas vezes por semana. E este porta-retratos com a foto do primeiro grupo do PET Saúde que atendeu esta casa é uma prova de como eles se tornam parte da família. Remolo cursa o quarto ano de medicina na UNB e acompanha esta família desde o início do PET Saúde. Ele recebe 300 reais de bolsa do programa e acredita que esse aprendizado na prática é um grande diferencial para a carreira. Ele busca dar ao aluno de medicina uma dimensão nova em medicina da família, nessa abordagem multiprofissional que anteriormente a gente nunca tinha tido na faculdade. Eu acho que posteriormente vai ser difícil a gente ter dentro da faculdade ainda com graduação. A bolsa para os preceptores do PET Saúde, que são profissionais como a médica Viviane, recebe bolsa no valor de 1.045 reais. Tudo o que eles desenvolvem aqui vai para o prontuário familiar, outra iniciativa inédita. De acordo com o coordenador desse grupo, é uma evolução no ensino dos futuros profissionais que vão atuar na saúde da família. Se o aluno subir a aproveitar esse novo momento, eu acho e acredito que ele tem tudo para ser um profissional bem mais qualificado, sem dúvida alguma. O programa também estimula pesquisas na área de saúde da família e outros temas. O bolsista Diego já desenvolveu um projeto depois da experiência no PET. Eu iniciei um projeto de pesquisa, o PIBIC, Iniciação Científica, junto com o PET. Esse projeto estava no último edital do PIBIC e foi premiado, inclusive. Isso foi gratificante. Os alunos estão saindo dos muros da universidade. Os alunos estão tendo contato com a família, com as famílias necessitadas e com a sociedade. Coisas que jamais eles veem aqui dentro da universidade. Então, eles vão ver a realidade. Coisas que jamais eles veem aqui dentro da universidade.